Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar do chá de louro. Você já tomou o chá de louro à noite antes de dormir? Sabe o que acontece? Pois eu vou te falar dos benefícios e propriedades e o que acontece se você tomar esse chá antes de dormir. O chá de louro é uma planta medicinal muito usada aí na culinária para dar sabor e aroma às refeições preparadas, mas também possui propriedades medicinais, sendo muito utilizado aí para tratamentos digestivos, infecções, estresse e até ansiedade. A parte normalmente utilizada da folha aí, ou melhor, do louro é a folha, na forma fresca ou desidratada, de onde suas substâncias são extraídas, como os taninos, flavonoides, alcalóides e também outras substâncias e propriedades medicinais anti-inflamatórias, diuréticas, antioxidantes, digestivas e antirreumáticas. As folhas de louro podem ser compradas em supermercados e também em feiras, em casas de produtos naturais. Agora veja para que serve esse chá tomado antes de dormir. Atua como antimicrobiano, sim, porque possui várias propriedades antifúrgicas, contrair espécies de fungos. Controla também diabetes tipo 2. As folhas de louro melhoram a circulação da insulina, hormônio responsável por fazer com que a glicose entre nas células do corpo para fornecer energia, regulando assim o açúcar no sangue. Regula também os níveis de colesterol. Esse chá, ele possui propriedades que diminuem o colesterol ruim, que é o LDL e também os triglicerídeos, aumentando o nível de colesterol bom. E dessa forma, o louro ajuda na prevenção também de doenças cardiovasculares. Alivia problemas gastroenterinais. A folha de louro, devido às suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, podem ajudar a tratar diversos transtornos digestivos, como por exemplo, as úlceras. Alivia também a dor. O louro tem propriedade anti-inflamatória, que ajuda a ir contra dores reumáticas, inflamações, artrite, artrose e contusões. Ajuda também a aliviar problemas respiratórios. Outro efeito que ajuda é contra a congestão nasal, deixando a respiração mais livre, sendo indicado no caso de resfriados, gripes e até bronquites. Previne cálculos renais. O extrato das folhas de louro, juntamente com outras ervas medicinais, poderia ajudar a prevenir os cálculos renais. Melhora também a capacidade cognitiva. Promove o relaxamento. Uma xícara desse chá, antes de ir para a cama, vai te ajudar a ter uma noite mais tranquila de sono. Agora, como fazer esse chá? O chá é uma ótima alternativa para aproveitar todos esses benefícios, sendo considerado uma boa opção também para má digestão, ansiedade e estresse. Você vai precisar de uma folha seca de louro, uma xícara de água fervente. O que você deve fazer é muito simples. Gosta você preparar o chá da seguinte forma. Coloque a folha de louro na água fervente e deixe repousar. Desligue o fogo e deixe cerca de 10 minutos. Em seguida, coar e beber o chá antes de dormir. Agora, cuidado! O chá de louro não é todas as pessoas que podem consumir. Então, devido a sua capacidade de possuir efeitos colaterais, consulte o médico antes de usar. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus!